Olá, o título de hoje é o seguinte Pequenas coisas grandes feitos Não foi eu que disse essa frase, mas eu gostaria que vocês a conhecessem A frase ou afirmação diz o seguinte Há dois tipos de homens que não chegarão a lugar nenhum Aquele que não consegue fazer o que se manda E aquele que só faz o que se pede Aqueles que conseguem ter sucesso na vida São os que agem de acordo com a sua própria iniciativa Com a sua própria intuição São extraordinários Vão além das expectativas dele, dos outros E surpreendem o seu próprio destino Os homens que se destacaram em toda a história da humanidade São aqueles que escolheram as suas ocupações Os seus negócios As suas profissões E de acordo com o que realmente amava Agiram com resiliência Com foco Para alcançar os seus objetivos E os seus propósitos O sucesso é feito De um grande número de pequenas coisas Sendo que essas pequenas coisas Que às vezes nos parecem insignificantes Na maioria das vezes A gente não dá atenção para os pequenos detalhes E essas coisas que a gente acha que não são importantes No final de tudo Ela se torna numa grande Uma grande coisa Numa grande história Uma grande caminhada Se começa com um pequeno passo Um parafuso frouxo Pode derrubar um avião O que eu quero te dizer é o seguinte É que para a gente começar a ter sucesso na nossa vida Em vários sentidos Começarmos a realizarmos coisas em nossas vidas E nos sentirmos felizes com isso Porque o que nos faz felizes É o fato de nós vermos Nós progredindo emocionalmente Profissionalmente Financeiramente É a gente fazer Cumprir Determinar Se determinar Fazer a cumprir Pequenas coisas Que ao final de tudo Se tornarão Muito grandes Então por exemplo Se você está estudando para a prova Do exame da ordem Você estudante de direito Se você Você acha que em uma semana Você vai conhecer o conteúdo todo Como é que em uma semana Ou um mês Você vai conhecer O conteúdo programático De todo o exame Se em cinco anos Você não conseguiu Guardar Então Primeira coisa É você começar Com pequenos passos A cada período A cada matéria nova Você aprenda Não Não coloca assim Ah não Isso é insignificante Princípios É insignificante Isso é para qualquer prova Ou para um vestibular Ah não Matemática Ou português Ou história Ah não Esse detalhe histórico Não é importante Esse detalhe Da ortografia Não é Da gramática Não é interessante Não faça isso Não subestime Os pequenos detalhes Eles farão toda a diferença Vamos supor Que você vá à guerra Você vai para a guerra De pijama E cantando samba Claro que não A partir do momento Que você recebe a notícia De que você vai para a guerra As coisas Você começa a criar foco Porque aquilo ali Mexe com a sua essência Que é a sua vida Então você começa a focar Fica mais silêncio Vicioso Fala menos Pensa mais Reflete mais E se prepara De todas as maneiras Para sair de lá Vivo Por exemplo E aí você fala Ah Giovanni Os pequenos detalhes Você ainda não me convenceu De que O que fazem a diferença Então vamos supor Uma corrida No atletismo Por exemplo Se você for ver A diferença Do primeiro Para o segundo lugar São milésimos De segundo Milésimos Lógico A gente tem Corredores aí Que conseguem Dois Três segundos Mas mesmo assim Isso é muito pouco Em um contexto Material Você não consegue Visualizar milésimos Talvez segundos Você consiga visualizar A gente Consegue visualizar melhor Só que o primeiro lugar Ganha um milhão De dólares E o segundo lugar Ganha Cem mil reais Esse corredor do primeiro Ele corre dez vezes mais Que o segundo Não Esse corredor do primeiro O primeiro para o segundo Não é dez vezes melhor Que o segundo Nem trinta vezes melhor Que o terceiro A questão Foram Os detalhes Preste atenção Nos detalhes Eu estou repetindo Essa questão De prestar atenção Nos detalhes Porque infelizmente Nós não damos Atenção Para os detalhes A gente acabou De presenciar E receber Sabe pelos noticiários Da morte Desse cantor sertanejo Você viu Que tudo isso aconteceu Por causa De um pequeno Detalhe Um pequeno detalhe Pode mudar A sua vida Tanto para melhor Quanto para pior Pode te dar Uma vaga de emprego Um pequeno detalhe Então Não subestime O detalhe Não ache Que ele é pequeno demais Porque a sua vida É feita De pequenas coisas Se você pensar Dessa maneira Você fará Grandes Feitos Se inscreva Em nosso canal Comente Compartilhe Com seus amigos Seja Extraordinário Seja Bem-vindo